Oi pessoal, como é que vocês estão, tudo bom com vocês? Estamos aqui para trazer atualizações de Five Nights at Freddy's 6, Kultimate Custom Night, da Freddy, 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 Freddy e Fredjerichus. Freddy faz o repente já, de tudo embolado agora. Como vocês já sabem, nós estamos trazendo várias atualizações ao decorrer da semana. O pessoal ontem estava atacado, falando, Claro, o Scott atualizou, pelo amor de Deus, faz um vídeo agora. Calma gente. Calma Calma, vamos com calma Vamos fazer as coisas com calma Como já dizia a tropa de elite, você vai fazer as coisas com calma Então, eu esperei um pouco Porque o Scott já atualizou de novo o site Agora tem dois novos animatrônicos Desde quando eu fiz o vídeo Agora na quarta-feira Falando do Ernest, do Moltenfred e do Springtrap Pera, pera, pera Tudo de novo, eu sou o Core do Futuro Estou aqui pra falar que na verdade temos três animatrônicos novos Porque o Scott atacado Maluco, insano Atualizou de novo o site, molecada Desse jeito fica difícil Desse jeito fica difícil, complica a minha vida Pra eu fazer as outras ações de FNAF aqui Poxa vida, o Scott tá atacado demais Lançou três animatrônicos agora Tem o Withered Chica Que eu tenho que falar pra vocês Meu chapeuzinho Então vamos lá Tem ó, não são dois animatrônicos Que eu vou falar nesse vídeo, são três, tá E vou reeditar com essa parte encaixada, gente O negócio tá difícil Segunda-feira vocês viram A gente trouxe cinco animatrônicos Que foi a Mediocre Melodies E a gente tá acompanhando, né O Scott aí, conversando Trocando ideia, né Falando, né Aquelas coisas Se o Scott a cada semana Ficar fazendo 20% do jogo, gente Esse jogo já vai sair na metade de abril Quero pedir um gostei de vocês, molecada Isso ajuda muito o nosso trabalho A gente tá trazendo fangames A gente tá trazendo mods de FNAF A gente tá trazendo jogos de terror aqui Variados Vamos dar uma variada Vai trazer Vou trazer outros jogos de terror Vou trazer muita coisa legal pra vocês Então, galera Já se inscreve também no canal Não perde o que tá sendo lançado aqui São dois vídeos todos os dias, molecada Um vídeo a uma da tarde E outro vídeo a cinco Seis horas da tarde No fimzinho da tarde Pra agraciar o dia de vocês Eu espero que vocês gostem, né Que vou ter um pouco de risadinha aqui Com o Core das Antigas Mas também temos novidades de FNAF Então, se inscreva pra não perder nada Que tá rolando aqui Deixa o gostei Isso ajuda muito Comenta, né As notícias Quando você ouvir delas E vamos lá, pessoas Vamos conversar a respeito Desses dois animatrônicos, então Bom, até agora Eu queria fazer um resumo No 50% Mais ou menos Mas a gente já teve aí Uma longa caminhada O Scott já tá fazendo A Ultimate Custom Night Desde o começo Desde mais ou menos De fevereiro Que ele ameaçou E agora ele tá fazendo Os animatrônicos Aí eu acho que ele vai dar Ainda uma balanceada Na dificuldade dos animatrônicos Aí ele vai lançar A Custom Night Pra final de abril Eu já tô chutando Que vai ser final de abril Ou na metade de abril Porque o homem tá atacado Simplesmente Ele tá muito louco Ele tá fazendo as coisas Muito rápido, véi Não vai ter como Vai sair Vai sair Vai sair, molecada Vai sair Vai sair bem antes Do que vocês imaginam E agora Entrou, né Agora está pronta Para já ir na Custom Night Pronta para atacar a gente A Mangle Ou O Mangle É o Mangle A Mangle Sempre tive dúvidas Eu acho que sempre foi A Mangle Mas tudo bem Mas no caso Na verdade Entrou o Phantom Mangle Primeiro Que é o que a galera Tava falando Corre, pelo amor de Deus Ah Fala aí no vídeo Então nós estamos falando Molecada Calma Calma que nós vamos Você vai fazer as coisas com calma Vamos lá Phantom Mangle Que você deve se lembrar Com certeza já fala Phantom Já temos o Phantom Freddy Agora tem a Phantom Mangle Ela é do Five Nights at Freddy's 3 E ela está fazendo o seguinte Ela vai aparecer aleatoriamente Quando você ficar visualizando o monitor Ou seja Quando você ver o monitor De algum jeito vai aparecer a Phantom Mangle lá Você vai ter que fechar o monitor Ou você trocar dos modos de visualização Para ela desaparecer Ou seja Quando tiver um monitor na sua cara Você vai levantar O tablet está com o monitor ali Ela vai aparecer ali Aí o que acontece Você tem que trocar de modo Tipo Do modo de duto Do modo de sistema de ventilação No modo da câmera Ou fechar Fechar o negócio Você já fecha o tablet E aí ó Bem na perto Bem assim Bem perto da parte esquerda da tela Estou apontando Aqui Não Seria aqui para vocês Aqui a parte esquerda da tela Aqui Você não me amou direito Aqui Aqui ela vai aparecer Na parte esquerda da tela Por um bom tempo até Phantom Mangle Ela vai Se você Se ela ficar muito tempo ali Você não fizer nada Não trocar os tablets A Phantom Mangle Ela vai invadir o seu escritório Temporariamente Causando Distrações de áudio Aumentando O O O medidor de barulho O que pode Atrair ainda mais Problemas Ou seja A Phantom Mangle Não te mata Mas ela vai ficar ali Aumentando O seu O medidor de barulho Ou seja Nós temos como saber Se a gente está fazendo muito barulho Pro Music Man Aqui atrás Atacado Que vai estar atrás da gente Vocês viram já Pra ele Ficar quieto Então se você Não se livrar Da Phantom Mangle Ela vai vir De qualquer forma E vai vir fazer Muito barulho E podendo Atrair problemas Ou seja Outros animatrônicos Que dependam de barulho Ou todos os animatrônicos Não sei dizer Eu acho que vão ser animatrônicos Que dependam de barulho Pra funcionar Pode ser que tenha Algum animatrônico Que faça isso Ou Até o Springtrap O Energy Até Não Até o A Medioc Melodies Que funciona assim Que você coloca O negócio de som Num canto E o som fica lá Então se a Phantom Mangle Estiver fazendo barulho Na sua sala Pode ser que atraia Esses 5 Eu acho que pode ser isso Ou algum outro animatrônico Que funcione Em cima de barulho Então Você tem que se livrar dela Ela não vai te dar susto Ela só vai aparecer ali E você tem que Chutar ela Basicamente Do seu Do seu tablet Não é chutar É ficar trocando Até ela sumir Aí quando ela sumir Ela vai ficar na parte esquerda Quando ela desaparecer Você tá tudo bem Se ligado Show E agora Entrou O novo animatrônico Esse aqui Tem um texto Até que grande Caramba Eu acho que é o maior texto De todos Deixa eu dar uma olhada É eu acho que é o maior texto De todos Até agora Que é a própria Mangle A Mangle Do FNAF 2 Vocês se lembram Que ela aparecia Em cima de você Você podia colocar A máscara E ela eventualmente Podia ir embora Né Ou ela não ia embora Uma vez que ela entrava Na sua sala E por aí vai Ela fazia barulho Ela Falavam que ela Traia outros animatrônicos Enquanto ela estava fazendo barulho Mas eu sempre achei Ela um animatrônico normal Ela nunca Assim Ela entrou Aí você coloca a máscara Como qualquer outro animatrônico Pra poder escapar Que é assim que funciona O FNAF 2 Na hora que aparece O bicho na sua cara Você tem que botar a máscara É assim que funciona Então vamos lá A Mangle Agora Ela vai fazer o seguinte Que nem eu falei Os animatrônicos Mudaram o sistema deles Pra poder ficar na Custom Night Nessa Custom Night Atacada aqui Vamos lá A Mangle Ela vai fazer O seu caminho Através do sistema de ventilação Igual o O Energy Multifred Springtrap Então ela anda junto com eles Já anda com os bichos ruins mesmo Você vê Mas diferente dos outros animatrônicos Que vêm pelo sistema de ventilação Quando ela entra no seu escritório Ela nunca mais vai sair Ou seja Ela entrou uma vez Você se lascou Não tem jeito E ela entra no seu escritório No momento que a porta do... 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 Do sistema de ventilação Estiver aberta Ou seja Na hora que ela vê aberta Na hora que você abrir Ela entra Ou seja O negócio é mais complicado Então vamos ver como é que... Como é que vai funcionar Tá O único jeito de parar ela É usando o vent snare É o snare de ventilação Pera aí Deixa eu dar uma olhada O que é snare, molecada Rapidinho O único jeito de escapar dela O único jeito de você chutar ela longe É usando um laço de ventilação Ou como se fosse um... Uma presilha de ventilação Como se fosse um... Um... Um negócio que trava a ventilação E aí Onde que pode ser ativado No momento em que ela estiver No lugar ali Pra você prender ela Forçando Com que você Continue Monitorando A localização Da Mango Até que você tenha certeza Que você pode ativar O... Esse laço de ventilação Em cima dela Ou seja É como se fosse uma armadilha Então vão ter armadilhazinhas Dentro do... Do sistema de ventilação Pra você prender a Mango Pra você não deixar Que ela chegue Até perto de você Mas uma vez Que ela entrar No seu escritório A Mango Ela vai ficar grudada No teto Ficar criando áudios Ficar criando Perturbações de áudio E tal Então eventualmente Ela vai cair na sua cara E te dar um jump scare É isso que o titio Scott Está falando Então vamos lá Agora que o Scott atualizou Do nada Eu vou ter que fazer os cortes Pô tá no vídeo O Scott colocou A Withered Tica Se vocês manjam A Withered Tica É do FNAF 2 Aquela Tica toda quebrada Toda estraçalhada E eu tô com medo De ver os outros Withereds Agora também Eu vou atualizar O site do Scott de novo Porque o homem tá louco Tá insano Só faltava Não Tá 46% Que fique assim Até eu gravar outro vídeo Scott Mentecapto Vamos lá Vai Vamos falar Vocês estão aqui Pra notícia de FNAF Então nós vamos lá Withered Tica Molecada Vocês já falei Do FNAF 2 Vamos lá O que ela vai fazer agora Vamos ler aqui Ela É ser o último Dos 5 Que vão escalar Pelos Pelos Pela parte Do sistema de ventilação Então Então temos 5 Que vão escalar Pela ventilação Vocês viram Que é o Molten Freddy O Ennard O Springtrap A Mangle E o Withered Ticas Esses 5 É os animatrônicos Que vem pelo time Da parte de ventilação Depois não tem mais ninguém Não resumindo São esses 5 Não tem mais ninguém Que vai vir pra parte de ventilação Que você vai ter que se preocupar Então beleza Já sabemos que São só 5 Que vem pela ventilação Já é uma informação Que fica um pouquinho Mais tranquila São 5 Animatrônicos Da parte de sistema De ventilação Muito bom saber disso A Withered Tica Ela pode bloquear A parte do Do laço De De ventilação E também A droga Da porta Da ventilação Ela pode bloquear As coisas Beleza Ao contrário Do Withered E dos outros Ela dá Algumas pistas De áudio Quando ela estiver Perto da porta E isso Significa Que você precisa Rastrear A posição dela Usando O radar Da ventilação Nossa O texto é maior Que o da Mangle Pra vocês terem uma noção Se ela conseguir Chegar na porta De ventilação Ela vai ficar Presa ali Prevenindo Que você Feche Pro resto da noite Então ela Ela vai Chegar Vai ficar Travada ali Ela vai ficar Presa Enquanto Ela Previne Que o O Energy O Molten Fred E o Springtrap Passem ali A Mangle A Mangle ainda consegue Passar por ela Mas os outros Três não Então Então quando Isso pode Ser usado Como uma estratégia Assim Avançada Mas Vamos por assim Tenha em mente Que a Wither Eltica Pode Eventualmente Escapar E vira E te dar um susto Ó Então nós temos aí Um animatrônico Tanto quanto diferente Agora resumindo A Wither Eltica Vai ser Cinco Ela faz É o último Do time De cinco animatrônicos Que escalam Pelo sistema de ventilação O sistema de ventilação Vai ser escalado Pelo Molten Fred O Energy Springtrap Mangle E Wither Eltica Esses cinco Que escalam ali Ela pode bloquear A parte do Laço da ventilação Pra você Prevenir da Mangle De descer E também a porta Só que ela faz o seguinte Ao contrário do Energy Ela vai dando pistas De onde está o áudio dela Então quer dizer Que ela vai Como você chegar perto Você vai poder bloquear Ela pela porta E ela poder subir de volta Pode ser isso Só que aquela coisa Quando ela chegar No final Ela vai ficar presa Ela não vai sair De primeira Ela ficando presa Ali O que vai acontecer? Vai prevenir Que o Energy O Molten Fred E o Springtrap Saiam Só que a Mangle Ainda pode escapar Eventualmente Então você pode Tirar uma vantagem Disso Mas ela pode Do nada Sair de uma vez E aí Eventualmente Vai te dar um susto Ou seja A Wither e Tica Você pode usar Como uma estratégia Pra prevenir Que os outros três Desçam Só que a Mangle Ainda consegue escapar Então eu acho melhor Você continuar Ficando seguro Né? Dos dutos E não deixar Que ela escape Não deixar Que ela Ela vaze Né? Dos dutos E você consiga Ainda Poder mexer Na parte de ventilação Porque Senão ela vai Escapar E te dar um susto De qualquer forma Vai ser inevitável Uma hora ela vai conseguir sair Que nem o Scott Aqui falou Pra gente Complicada situação Complicada situação Molecado O negócio só piora Phantom Mangle E a Mangle Funcionam basicamente Assim Elas vão fazer o mesmo efeito Mas o jeito que elas vêm É diferente A Phantom Mangle Vem então do tablet Se ela tiver aqui Do lado esquerdo Na tela Você tem que pegar E ficar trocando Tablet Tirando Colocando Tirando Colocando E aí você vai ter Que ficar trocando Também do sistema De dutos Sistema de ventilação Pra Poder forçar Ela embora Ela força Embora Ela vaza E aí Ela não Não faz nada Ela vai ficar ali Tentando te encher O seu saco Mas se você Não conseguir Ela ficar por muito tempo Aqui no lado Ela vai entrar Na sua sala Como fantasma Ela vai ficar causando Barulhos Extrações de áudio E aumentando O seu medidor de barulho Podendo atrair Mais problemas Ou seja Ela pode ativar O T2 Music Man Sem vergonha Essa Phantom Mangle Aqui Já não gostei dela Porque vai ativar O Coisa Ruim Então Ela é atacada também E pode Que nem eu falei Chamar os outros animatrônicos Que dependem de barulho Que eles são atraídos Por barulho Que é o Mediocre Melodies Talvez outros animatrônicos A gente não sabe Porque ainda tem mais Deixa eu contar 28 animatrônicos Olha A gente tava com A gente tava A gente já faltando 38 semana passada Agora já tá faltando 28, molecada Cada semana O Scott fazendo 10 animatrônicos Aí o negócio vai longe O negócio vai muito longe Mas agora A Mangle Ela tá fazendo Então Resumindo pra vocês Ela também Ela vem no sistema De ventilação Igual o Energy Igual o Springtrap E o Molten Freddy E aí Diferente deles Quando ela entrar no escritório Ela não sai mais Então se ela entrou no escritório Você se lascou Não tem jeito É game over Porque falou Uma vez que ela tiver O próprio Scott falou Quando ela estiver no seu escritório Ela vai estar no teto Vai ficar criando barulho E aí eventualmente Ela vai cair E te dar um susto Então não vai ter jeito Ela entrou no seu escritório Você se lascou Você pode já dar game over Pode dar reset Sei lá Espera o susto aí Porque não vai ter como você escapar Então A mesma coisa pra Puppet Eu lembrei Quando ela vai E mexe no sistema de oxigênio Ela não volta mais pra caixa Você se lascou E eventualmente você vai morrer Então vamos lá Aí pra você parar ela O que você tem que fazer Você tem que ir lá Na hora que ela estiver No posicionamento Então você vai ter que rastrear O sistema de ventilação E na hora que ela passar Por um desses snares Por um desses laços Você vai lá e prende ela Ela fica presa lá Não tem mais o que ela fazer E aí vai podendo ativar Em um lugar específico Por vez Aí forçando você A ficar monitorando A Mangle toda hora ali Pra ela não poder Vim pra cima de você E quando o snare Estiver ativo Assim quando ela passar por cima Você vai e ativa Ela fica presa lá Mas enfim pessoas É isso que eu tinha que falar Pra vocês Qualquer coisa Se tiver novas atualizações Eu trago aqui pra vocês Fiquem tranquilos Tô esperando juntar bastante Pra ter coisa pra falar no vídeo Pra não ficar um vídeo Chato Não ficar um vídeo ruim Os outros vídeos A gente já comentou Provavelmente pode vir FNAF 7 Que pode vir Na verdade Um outro jogo Em cima desse A gente já trouxe Outras especulações E agora né Do jeito que o Scott Tá trabalhando Que nem um maluco Eu acho que vai Chegar em abril Eu acho que vai Chegar em abril mesmo Mês que vem A gente já vai conseguir Jogar o Ultimate Five Nights at Freddy's 6 Custom Night Ou Ultimate Custom Night De Freddy Fastbear Pizzera Simulator Beleza pessoas É isso que eu tinha que falar Pra vocês Muito obrigado Por ter assistido Muito obrigado Por tudo sempre Deixa o gostei no vídeo Isso ajuda muito Só pra não esquecer Mais a tarde Mais a tardezinha Tem o nosso querido vídeo Da nossa Nosso mod De Spooky House Of Jump Scares Com o Five Nights at Freddy's Já estamos na reta final Vamos terminar Aí a fun game E muito obrigado Por ter assistido Muito obrigado Pelo tempo de vocês aqui E é isso pessoas Tenham um bom dia Tenham uma boa tarde Tenham uma boa noite E é isso Eu muito espero de vocês E até a próxima